Bem-vindo ao IC, Instituto de Cosmetologia e Ciências da Pele. O curso online Manipulação Cosmética contará com a união do conteúdo teórico e prático mais completo e atualizado do mercado e será ministrado pela equipe de T&D do nosso instituto. O curso possui 100 horas de duração em 5 meses com 10 módulos, disponíveis 24 horas por dia para acesso, material de apoio, suporte completo de um professor-tutor para soluções de dúvidas e chat com o professor de cada módulo, além da certificação do maior instituto de cosmetologia do Brasil. Você irá aprender química cosmética e farmacotécnica, manipulação de emoções e géis, xampus e sistemas de limpeza, condicionadores, máscaras e géis fixadores, cosméticos anti-ages e peelings, fotoprotetores, hidratantes e clareadores, maquiagens, formulações para pet, cosméticos orgânicos. Quer saber mais? Clique no botão Saiba Mais e receba todas as informações do curso.